Bom, vamos embora, galera. Vamos com o Batman agora, hein? De novo, Jeff. O Florentino lá é quem? Opa! Vamos lá, vamos com o Batman. Eles têm na side o Florentino. Uma ganga vai ser o melhor... Uma ganga... A midi, a... Lende do Dragão vai ser os melhores para... Os meus ganks. Vamos rápido. Formar rápido, parceiro. Eu não vou puxar briga agora, antes de... Pegar nível 4. Pegar os olhos. Prova-me. Cuidado. É hora de terminar esse pequeno jogo. Um inimigo foi derrotado. Um inimigo foi derrotado. Justiça. Acho que não estou encomendado. Um inimigo foi derrotado. 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 Tem Red ainda do Killing. Pegaram o Dragon, mas eu vou estourar esse Killing nessa Jungle. Pra valer a pena, tem que dar um Counter Jungle completo nesse Killing, cara. Pronto. Retreat. O filho da mãe fez aparecer. Pronto. Tirei o Blue também, tá safe. O filho da mãe, me deixa de dar um ataque, cara. O filho da mãe, me deixa de dar um ataque, cara. Pronto, agora vamos chegar lá pra ajudar. Bom, o Hank tá meio pronto. Ou talvez não. Eu tenho isso. Não. Vamos ver. Boa. Eu quero deixar esse homem forte mesmo pra ele vencer essa lane dele. 30 segundos pro Dragon. Esse próximo eu não posso perder nem ferrando. Normalmente ficou com Red. Eu não quis emitear, mas tudo bem. Vem para as orelhas. Eu acho que não estou em Gotham mais. Olhe para você. Retreata! Você acabou de entrar em Gotham. Seu time tem destruído uma torre. O Gringa pegou Red já. Retreata! Seu time tem destruído uma torre. Eu tenho isso. Retreata! Cadê esse Florentino? Retreata! O Gringa está morto. Ele ainda está com o deus. Está travando, Jeff? Está suave. Estou gravando. Estou gravando. Não é travando, ele digitou errado. Ele perguntou se estou gravando. Estou na live, parceiro. Estou gravando. Estou gravando. Estou ganhando o seu⁄encing. Ele tem destruído a torre! E logo no L-Game, que é o mais impressionante. Ele não precisa... Farmar muito, crescer no jogo pra caralho, tá ligado? Ele já é gigante do início. Batman é chato, cara. Realmente. Batman é chato. Tá todo mundo lá embaixo? Eu vou fazer o seguinte. Vamos lá embaixo. Já morreu que tinha que morrer, agora é... Recuar. Levamos duas T2 já. Vou avançar pra levar aqui agora. Vamos ter essa lane avançada. Chegando outra tropa aqui. Vou limpar logo. Um inimigo foi derrotado. Justiça. Estamos em dominamento. Charmo! Um inimigo foi derrotado. Um inimigo foi derrotado. Tá todo mundo lá fora, maisrestado! Um inimigo foi derrotado. Um inimigo foi derrotado que o Caprico não costumava... Deve ser derrotado. Pra não ter vencimento. Um inimigo foi derrotado. Ele já estava derrotado. Ele já estava derrotado. mas já está chegando a outra tropa, a mid está sendo forçada também, tudo gode aqui, tudo gode, e o cara que o tomou na torre, tá acabando mesmo ali, eu sei logo, cara, eu tô sem life, se eu sofrer mais alguns ataques desses da Vale, eu me lasco, velho, porque tá ajudado do jeito que der aqui, de uma eranguezinha, sei lá, aqui eu morro, aqui eu morro, aqui eu morro, apareceu o diângulo do cara aqui, ainda bem, vou largar um pouquinho aí de forçar tanta torre, bom, leva aqui, parece lá, eu passei, pronto, ah, que lindo, vou tentar aproveitar essa última, pegar só esse red nem acabou, pegar esse red e recuar, voltar a pressionar aquela lane lá, cara, tem que pressionar até levar tudo, ainda bem que o time está objetivo, tá ligado, eu tô focando aqui, ajudando, mas, tipo, não é à toa, eles estão levando objetivo, estão focados, não lembro, eu vou lá embaixo, cara, eu vou lá embaixo, o foco vai ser na stop aí, agora eu tenho que forçar lá embaixo, agora que ele veio, não quero peitar de novo, é, eu não queria peitar, mas o bicho veio pra cima, o que que foi, meu parceiro? Eu tava de boa aqui, velho, de cima a minha, tá ligado? Vamos matar aqueles deuses ali, pegar esse... Ah, mas deu pra matar um, nice, vitória, Batman tá muito quebrado, velho, vamos lá, vamos passar a vitória, Zou, vamos embora, nice game, galera, eles são uma vitóriazinha, show com o Batman, Nice, MVP, tem cartinha, será? Eu acho que eu não tenho carta não, velho, não tenho não, dessa semana já era, já usei todas, Nice, MVP, deixa eu tirar a câmera aqui pra mostrar o placar final pra vocês, as vidas e tudo mais, tá aí, galera, ó, o placar final, o homem matou bastante nesse jogo, algo que não é tão normal um homem matar tanto no jogo, tá ligado? E nem tem a taxa de participação tão alta, o bicho matou 7, morreu uma só e deu duas assistências, God do God do God, cara, ah, deixa eu ver quem mais jogou bem no nosso time, acho que só ele mesmo, cara, tipo, o ADC, foi o Naruto, o Naruto joga bem, só que ele não conseguiu aquele frag espetacular, nem aquela participação, Nice, apesar que não, a participação dele foi 10, mas foi o cara que mais morreu, cara, então conseguiu aí a menor pontuação do time, foi isso? Não, a menor pontuação foi da Natalya, pãozinho, Ahn, quem mais estancou foi eu, o maior dano causado foi do Naruto, o Naruto causou muito dano, cara, e a maior parte de participação foi a minha, Nice Game, vitória, pai, e essas foram as builds, show!